Essa belezinha é sim a arma do falastrão mais irritante do jogo inteiro, mano, o Micah Bell. Eu não sei se vocês já sabiam disso, né, mas é possível sim pegar a arma desse safado. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, como eu peguei e assim por diante. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2 e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu peguei, né, na verdade, aí a arma do Micah Bell, tá? É importante citar que esse vídeo tem spoilers. Se você ainda não jogou o game ou se você ainda não zerou, né, o game, deixa esse vídeo pra depois pra não estragar a sua experiência. Agora, se você não se importa com isso, beleza, vamos lá. Bom, então vamos lá. Todo mundo que já zerou o game, né, tá ligado que a gente joga o epílogo com o John Marston, né? Infelizmente aí o Arthur vai de F, certo? E no final nós temos ali um baita confronto, né, onde a gente encontra o Micah, a gente está com a série, a gente encontra também o Dutch. E depois que o jogo termina, sobe os letreiros, tudo, acontece todas as coisas que tem que acontecer pro jogo acabar, o jogo te joga de novo, né, lá pro seu rancho. Se você voltar exatamente nesse ponto aqui que eu tô mostrando pra vocês no mapa, ó, você consegue pegar a arma do Micah, porque o corpo dele vai tá lá, né? Então, ó, só pra que vocês saibam, ó, localização, aqui a gente tá em, ó, Valentine, beleza? Um pouquinho aqui pro lado, pra cima, bem debaixo, ó, da letra A de Ambarino, beleza? Tá aqui, bem nesse lugar aqui, é o local onde a gente enfrenta e mata o Micah. O corpo dele tá lá e a gente vai pegar. Lembrando que é importante, né, você pegar essa arma, porque ela faz parte do compendium, né? Você precisa dela pra poder ter todas as armas do jogo em mãos. Eu acho que isso aí conta até pra troféu, conquista, não sei, né? Como eu não peguei todos ainda, eu não sei dizer. Aqui é um lugar frio, então de duas, uma. Se você meter o louco que nem eu, assim, esteja munido de bastante comida, ou, né, venha com uma roupa de frio pra não se dar mal. Então vamos lá, rapidinho. Que eu vou mostrar pra vocês. E a arma dele é bem legal, viu? A arma dele é bem da hora. Pode fazer par aí com a do Calloway, pode fazer par com a do Otis Miller. Ó, aqui é onde a gente tem aquela primeira treta. A gente mata mó galera. O John tá putaço. Opa. Continua subindo aqui. Ó, é ali embaixo, ó. Tá vendo? Cuidado aí, meu cavalinho. Puta, matei meu cavalo. Jurava que tinha matado meu cavalo. Eu matei meu cavalo. Meu cavalo tá vivo. Tá vivo, tá vivo. Não vou fazer a mesma besteira, não. Deixa ele aqui. Vou ir pelo outro caminho agora, ali, ó. Que é o caminho que a gente realmente faz, né? Quando tá jogando essa parte. Tá ali a casinha, ó. Vamos lá. Vamos lá, rapidão. Ó o corpo do safado lá, ó. Daqui já dá pra ver, ó. Ó lá, tá aqui, ó. Ó o sem-vergonha aqui, ó. Tá morto, neném? Tá congeladinho aí, tá? Safado, vagabundo. Isso é um sem-vergonha, cara. Isso é um sem-vergonha. E a arma dele tá aqui do lado, pessoal. Aí é só pegar. Olha aí. Revolver do Maika. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Este velho revólver de ação dupla conta com uma armação de aço enegrecido e um cabo de caveira preto e vermelho. Em alguma altura, as palavras a vingança agora é minha foram entalhadas no barril. Maika Bell era o dono, mas ele não vai precisar mais dela. Essa arma tem uma capacidade de munição de seis projéteis e pode usar munição de revólver regular, ligeira, dum-dum, express e explosiva. Olha aí, mano. Vamos ver essa belezinha aqui. Tá aqui. Cuidado. Tá aí, mano. A arma do Maika ela é preta, né, mano? Olha só. E aquela caveira vermelha ali, ó. É muito legal. Olha aí. Tem alguma coisa escrita ali em cima também que eu não consigo ler direito. Mas essa caveira aqui é o lance mais legal, né? Olha aí. Opa, o que que tá escrito aqui? Tá ao contrário. Bom, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Horta. Ela é bem rudimentar, né? Bem zoadinha, digamos assim. Mas, pô, é uma arma preta. É mó legal, cara. E aí a caveira, né? Faz ela ser diferenciada. Na minha opinião, né? Vocês veem aí. O que que vocês acham? Deixa eu colocar aqui. Ela é rápida. Ela é rápida. Cara, ela é rápida. Tá, interessante. Olha aí. O que que vocês acharam? Olha aí. O que que vocês acharam? Vou pra cá. Calma. Aqui, aqui. Aí. Diferente. Diferente, né? Tá aí, galera. Caso vocês... Não sei se vocês sabiam, se todos sabiam. Eu, como eu tô jogando agora, eu falei pra vocês que eu ia gravar tudo que eu encontrasse, né? E que vocês também me dissessem pra fazer. Então, tá aí, mano. A arma do Maika pra você pegar e usar. Achei interessante, cadenciado, da hora. Diferente, né? Preta, com a caveira vermelha, tal, escrito ali. A vingança agora é minha, pá. Legal pra caramba. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto